Hoje eu vi você Não senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Nem pisquei, fiquei parado e mudo Estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Vamos soltar a voz Feira de São Canão Você tá fazendo falta E aí? Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Oh, paixão do ícone Muita paixão Hoje eu vi você Como outro alguém Não acreditei Quase desmanhei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei, fiquei parado e mudo Estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Naquele momento Desapou meu mundo Você tá fazendo falta 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 Tá fazendo falta Se pudesse eu vou daria o tempo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Se eu pudesse eu vou daria o tempo Se eu pudesse eu vou daria o tempo Trazia você pra mim